Muito bem-vindos a mais um podcast de Consórcio Descomplicado. Sou a Liliane Graff Michelon, consultora exclusiva da Racon Consórcios e hoje eu recebo com muita honra e muita alegria a doutora Bela Buzini. Formada pela Universidade de Barcelona em Medicina Antienvelhecimento e especialista em Ginecologia Estética. É um assunto bastante polêmico, onde a gente vai ter um papo muito gostoso. Bem-vinda, Bela! Muito obrigada, Liliane. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar nesse canal de tanto peso. E, de fato, o nosso papo vai ser prazeroso. Ai, que delícia! Muito bem, Bela! Eu queria te perguntar inicialmente. Nós vamos juntar consórcio, porque pra tudo na vida que a gente quer fazer, a gente precisa de investimento, né? Precisamos de amigos. Amigos, exatamente. Qual é a tua especialidade? Bem específico pro nosso ouvinte, perdão, saber o que você faz. Sim, então. Eu adoro trabalhar com mulheres, tá? Quando eu me especializei em Medicina Antienvelhecimento, o meu foco sempre foi, o meu maior interesse sempre foi em envelhecimento feminino. Porque o corpo feminino, ele envelhece de uma maneira muito diferente do corpo masculino. As nossas alterações hormonais, elas impactam de uma forma bastante significativa na vida da mulher. Então, nós temos, nós passamos por vários ciclos. Desde o ciclo da menstruação, que durante um período de 30 dias, a gente se sente mais produtiva, menos produtiva e impacta na nossa pele, no nosso cabelo, na libido, na nossa qualidade de vida, bem como os outros ciclos de pré-menopausa, menopausa, que aí é um assunto bem mais abrangente, complexo, mas que nos diferentes estágios da vida tem uma representatividade importante. Eu sou apaixonada pelo mundo de skincare, de beleza e de procedimentos estéticos. Você recebe-se até pelo tanto que você se cuida. Me cuido, gente. Eu me cuido desde muito novinha. Meu primeiro Botox eu realizei com 23 anos. E as pessoas comentam bastante sobre a minha pele, né? Que, ah, você tem pele de filtro de Instagram. Eu tenho porque eu cuido há muito tempo. Então, as pacientes também me buscam por conta desse lifestyle, né? De saber. Eu tenho bastante experiência, digamos assim, no assunto. E eu adoro, adoro conversar com amigas. O consultório, inclusive, ele foi pensado, projetado, para que fosse uma sala íntima de conversas entre amigas, que eu recebia muito esse pedido de, ah, vem aqui em casa, vamos tomar um vinho. E aí, tu me fala sobre Botox, tu me fala qual é o creme mais específico para a minha pele. Estou indo viajar, me dá dicas do que comprar. E então, eu tornei isso a minha carreira. Eu lembro que, durante a faculdade, um professor me falou que o envelhecimento era o encurtamento dos telômeros. Aquilo brilhou na minha mente de uma maneira que eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero... Espera lá. O que é telômero? Telômeros é uma parte do nosso DNA, tá? Ah, muito bem. É bem clínico específico. Mas o ponto é que o envelhecimento, para mim, é uma chave, é um gatilho. Que a gente tem muito conceito de envelhecimento como cabelo branco e falta de disposição. Mas que hoje, com a medicina atual, o cenário mudou muito. Então, transformar mulheres de 40, 50, vivendo a sua melhor versão, o seu melhor momento, é o que brilha o meu olho, assim. E é bacana, né? Porque a mulher com 40, 50 anos, ela está no auge. Ela já está normalmente estabilizada financeiramente, familiarmente, profissionalmente. E a gente tem uma degradação, ou, enfim, uma finalização de conalagem, ou, enfim, ela acaba o derretimento do rosto. Enfim, existem várias coisas que vão acontecendo, fisicamente, que fazem com que aí a mulher, poxa, na minha melhor fase, na parte onde eu estou mais legal... Mais feliz. Mais feliz, poxa... Eu me olho no espelho e não me reconheço. Não me reconheço. Ou o cenário da mulher que... Porque é uma menina, vamos falar a verdade, com 40 anos hoje em dia, é uma menina, se tu quiser trocar de carreira, tu está ainda vivendo a tua juventude. Tenho pacientes que, com 42 anos, estão com um namorado, ainda nem pensaram em ter filhos. É muito jovem. E se a gente for pensar, né, em 50... Gente, Jennifer Lopes. É aí! Jennifer Lopes, maravilhosa, vivendo o auge da carreira dela, né? Tendo que dar o todo gás e com vontade. Se ela se olhar no espelho e não estiver contente com a aparência, é uma discrepância muito grande, né? Muito grande. E é injusto, né? É injusto, é injusto. Vamos falar a verdade. O homem envelhece de uma maneira muito diferente. Exatamente. É injusto conosco. E agora o mundo, ele está cada vez mais empoderado femininamente, né? Sim. Só que a mulher tem essa desvantagem, que além de criar os filhos, e hoje, graças a Deus, cada vez mais homens nos ajudando a fazer com que isso aconteça, e criemos uma família forte, firme, né? Mas, passou dos 40, muitas mulheres estão iniciando a entrada na menopausa. Sim. Uma decadência dos hormônios, tanto testosterona quanto progesterona. Sim. Né? Então, é bem peculiar. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos que mediu a produtividade das mulheres entre essa faixa de 40 a 50 anos, e eles observaram uma queda de em torno de 45% dos retornos financeiros. Sim. Olha! Sim. Porque a mulher, obviamente, tem todo esse desequilíbrio hormonal e a gente perde funcionalidade, a gente perde produtividade. E é um assunto que, graças a Deus, agora tem se falado bastante, mas que até 10 anos atrás, era ainda um tabu muito grande, a gente não tinha os recursos e não tinha conhecimento sobre. Então, é importante conversarmos. Eu te confesso que eu comecei a ouvir falar sobre reajustes hormonais e embelezamento estético, tanto o íntimo quanto o facial corporal, enfim. Olha, eu não quero mentir aqui, mas eu acho que uns 5 anos, talvez eu esteja até exagerando para mais, assim. Sim. Porque, meu Deus, falar em rejuvenescimento estético era um absurdo. Bom, falar sobre a intimidade da pessoa já era um tabu. Ainda é, né? Ainda é. Ainda é. A medicina que eu chamo de ginecologia regenerativa. Nós utilizamos o termo ginecologia estética, estética íntima, porque ele é de mais fácil acesso. Mas, se formos pensar, né? Tanto o termo anti-envelhecimento, que não deveria existir, nós deveríamos trocar este termo, anti-envelhecimento, para um pró-envelhecimento, ou envelhecer bem, né? Envelhecer bem. A medicina regenerativa, a ginecologia regenerativa, ela é muito atual. Nós temos um gap, tá? De um... Tem um estudo também, eu adoro estudos, tá? Ai, que delícia. Adoro estudos científicos. Que foi feito, normalmente os estudos científicos são feitos com pacientes. Esse estudo foi feito com médicos durante 20 anos. Então, nós viemos de uma... Estamos vindo de uma geração onde os médicos mais antigos que atendiam as nossas mães, eles não passavam reposição hormonal, não conversavam sobre procedimentos íntimos. A gente vai entrar no assunto e trazer os benefícios, né? Dos procedimentos íntimos, que vão muito além da estética. Estética é muito importante, tem casos importantes onde a estética muda, sim, a vida da mulher e a percepção e a percepção sobre ela mesma, mas que transforma as mulheres em mulheres funcionais. O que, pra mim, é muito importante. Sim, sim. Porque uma mulher com déficit de hormônios, tanto progesterona quanto testosterona, quais os sintomas que ela tem? O que que ela sente? O que ela sente? Então, a pré-menopausa é muito engraçado, porque o climatério que é a menopausa, que o marco é a última menstruação, depois disso, a gente vai resolver de uma outra forma. Mas, antes disso, existe um período de 10 anos onde a mulher fica convivendo com sintomas como ressecamento ocular, falta de disposição, ressecamento de pele, falta de libido, ressecamento íntimo, dificuldade de chegar no orgasmo, queda de cabelo, os calorões, né? Pressão baixa, que a gente, no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, a gente vai sentindo esses sintomas e muitas vezes eles vão passando de uma forma despercebida, né? Ah, essa semana eu tô me sentindo cansada, deve ser o estresse, deve ser os filhos, deve ser carga grande de trabalho. Mas não é, são sintomas de uma pré-menopausa que estão aparecendo cada vez mais cedo. Então, eu tenho pacientes com 38 anos que estão, sim, com a síndrome da pré-menopausa. Olha só que loucura, bem jovenzinha, né? Muito jovem, muito jovem. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu identificar e fazer a reposição. Então, agora acontece uma reposição e isso são o quê? Comprimidos? Existem diversas formulações, né? Desde o famoso chip da beleza, tem, eu gosto muito de utilizar as formulações tópicas, então, cremes com os hormônios. E aí, é claro, né? A gente vai tratar uma pele que tá flácida, excessivamente flácida, que não condiz com a idade, né? O derretimento dos tecidos, tanto ósseo, quanto muscular, quanto de tendões e da pele. É importante falar que a pele é um órgão vivo. Nosso maior órgão do corpo humano é a pele. A nossa pele não é um papel que está ali inértil. A nossa pele, ela reage e muitas vezes reage dentro de um período de 30 dias, né? Dos nossos ciclos. Ela conversa conosco. Então, às vezes, tu tem uma pele que tá mais oleosa e daqui 15 dias já não está mais. Às vezes, tu tem uma pele que tá bem ressecada e aí a gente vai controlando isso. Mas o nosso envelhecimento, ele é tanto interno quanto externo. Então, no período que a gente tem, né, de pré-menopausa, é onde a gente mais observa. Eu tenho as pacientes que chegam assim, meu Deus! Eu até ano passado tava me sentindo linda, mas eu não sei o que aconteceu. Esse ano parece que meu rosto derreteu, caiu. Por favor, me ajuda. É exatamente isso. Aí a gente vai lá pra causa em fazer uma busca bem expressiva de como estão os hormônios dessa paciente. Claro que juntamente com a ginecologista da paciente, né? E outras profissionais importantes nesse caminho pra buscar, então, qual é a recuperação da causa mesmo. E aí a minha parte, eu digo que eu fico com a parte boa do trabalho. E nós com a parte boa do resultado, né? Do resultado, exatamente. E eu sou o paciente da Bela, né? Apaixonada. Digo que minha relação com o meu marido mudou depois de Bela. Por quê? Ela faz rejuvenescimento íntimo. É isso que eu chamo rejuvenescimento íntimo, Bela? Rejuvenescimento íntimo. Estamos tendo um crescimento exponencial pela busca por esse termo no Google, tá? Vamos falar o que é rejuvenescimento íntimo, né? Então, temos desde a parte clínica, então, de tratar uma atrofia, por exemplo, do canal vaginal, do canal da vulva, que é a parte de dentro da vulva, né? Bem como a parte estética de tratar a flacidez, gente. Pra quem não sabe, a vulva envelhece da mesma maneira que o nosso rosto envelhece. Infelizmente, nós temos as mesmas perdas de colágeno, nós temos a mesma perda de sustentação, nós temos a formação de rugas e nós temos também, uma coisa bem importante que é a atrofia do entróito vaginal, que é o canal vaginal. Quando nós somos jovens, esse canal, ele é cheio de rugosidades e com o passar do tempo, pré-menopausa, pós-gestação, essas rugosidades vão ficando planas. A gestação, ela prejudica isso? Ela modifica. Perdão, exatamente, ela modifica isso, modifica essa estrutura vaginal. Essa estrutura, eu escutei, eu tive uma consulta onde foi a mulher e seu marido e marcou minha cabeça porque ele falou assim, depois que tivemos os filhos, a casa é a mesma, mas os móveis mudaram de lugar. Olha que bela, fala desse menino. Sim, eu disse, você tem uma percepção maravilhosa, moça. Então, a ginecologia estética, ela vem para tratar a flacidez dos grandes e pequenos lábios, que fica lindo, por sinal, tá? A vulva, ela volta a ter um aspecto de vulva jovem, bonita aos olhos, atraente aos olhos. A gente tem, durante o envelhecimento, essas regiões, elas vão perdendo sustentação e vocês não estão me vendo, mas quem está me vendo, está vendo fazer as mãozinhas para baixo. Tem uma caída desse tecido. E, assim como a mulher cuida do rosto, cuida do corpo e quer estar bem, quando a gente tira, né, a nossa peça íntima, é importante que a gente se olhe e esteja condizente com o nosso espírito. As mulheres jovens precisam ter essa região também de uma maneira que elas se sintam confiantes para fazer qualquer tipo de atividade que elas tenham vontade de fazer, seja com o parceiro, seja com elas mesmas. E dificilmente a gente olha essa região com tanto carinho. É engraçado pensar, mas normalmente quem percebe as alterações do envelhecimento são os nossos parceiros, são os primeiros a perceber. Mas eles nunca falam, né? Eles nunca vão falar. Vocês já tentaram conversar com seus maridos sobre, por exemplo, colocar implante de silicone nos seios? Eles vão falar, não, não precisa, você é linda assim. Mas aí tu vai lá, a mulher é teimosa, né? A gente vai lá e faz. E aí, pronto, eles adoram. Então, é um assunto que é tabu tanto para conversar com o parceiro, é tabu para conversar com as nossas amigas, mães, mas que os resultados, Lili é prova disso, são incríveis. Incríveis. Incontestáveis. Incontestáveis. A gente tem uma melhora do aspecto da vulva, então, de deixar ela mais gordinha, preenchida, fechadinha, e por dentro do canal vaginal, a gente consegue, então, diminuir, fazer esse canal vaginal ficar menor, o que facilita muito a sensação de prazer, a gente consegue colocar o ponto G da mulher um pouquinho mais para fora, que facilita muito o orgasmo, e a gente aumenta a lubrificação. Então, tudo isso, a gente tem um ganho de qualidade de vida, de qualidade de vida sexual, e de autoestima. Autoestima, que faz com que a mulher produza mais, né, logicamente, nós temos toda a reposição hormonal, enfim, né, o que nós falávamos no início, mas com esse pequeno ajuste, porque eu chamo de ajuste, porque, gente, são quatro sessões, né, Bela? Sim, existem alguns tratamentos, né, Lili, a gente vai, a gente pode conversar sobre os tratamentos mais comuns dentro do consultório, o que a gente trabalhou, posso falar? Deve. Ótimo, o que a gente está trabalhando, eu e você, é com a radiofrequência, né, a radiofrequência, ela é um tratamento que visa estimular colágeno, reposicionar esse tecido, e aumentar a lubrificação, da parte de fora da vulva, né, então nós temos outros tratamentos como, por exemplo, bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação, ultraformer, inclusive botox na região para mulheres que têm essa região muito contraída e não conseguem se soltar na hora de ter uma relação sexual, e isso torna a relação dolorosa, e aí são feitas sessões diferentes, né, mas o que a gente tem feito juntas é a radiofrequência, que é um procedimento gostoso de receber, é um quentinho, gente, é uma delícia, não dói, não dói, não tem downtime, tu sai do consultório, vai realizar as tuas atividades normalmente, são quatro sessões, claro, dependendo do diagnóstico, né, a gente é personalizado, né, isso, a gente transforma ele num tratamento personalizado, mas parte de um início de quatro sessões, é magnífico, onde os resultados já aparecem na primeira sessão, tu já vai pra casa com uma nova vulva. Exatamente, e se você tiver relação naquele dia, ok, tá tudo bem, será uma das melhores relações que você terá nos últimos tempos, e eu sou prova disso. Por favor, tenham relações sexuais nesse dia. Tenham, tenham, porque é muito bacana, e muda a vida da mulher, né, e eu queria falar agora, porque nós, por que que nós estamos falando da, do ajuste estético, né, ajuste estético, ajuste estético. E do consórcio? Ai, adoro. Uma finalidade, quanto custa a Bela hoje para um ajuste, né, vamos, vamos, eu gostaria de expor para o nosso telespectador, três situações, a mais rasa, a mediana, e a mais complexa, para que cada uma que está nos assistindo possa se imaginar nessa situação, imaginar, ah, eu vou gastar x, y, z, e como faz? Que em seguida eu vou ajudar ela a adquirir isso. Ótimo, ótimo. então nós temos situações da mais rasa, vamos partir do princípio, tá, que é o preenchimento do entroito vaginal, um procedimento realizado com ácido hialurônico, onde é feita as aplicações no canal vaginal para justamente aumentar a espessura dessas rugosidades que conversamos antes, tá, tratamento super acessível realizado em uma única sessão, pode ser repetido de três a quatro ao ano, custa em torno de mil e quinhentos reais. Perfeito. O que, o que nós estamos fazendo, que é a rádio frequência e que poderia ser utilizado no lugar um laser e aí pensando em estímulo de colágeno e tratamento de doenças como atrofia, prevenção de incontinência urinária importante, tá, porque nós, eu tenho pacientes que me dizem assim, pela primeira vez na vida eu consegui viajar sem usar fraldas. Jura? Juro, com medo de pegar um avião com 20 horas de voo, porque aos 40 anos, o que que tu quer fazer? Tu já tá estabilizada, o que que tu quer fazer? Tu quer viajar, tu quer viajar. Então, de pegar um avião com 20, 25 horas de voo e ter medo do escape da urina. Então, daí, nesse quesito a gente vai pra um tratamento a laser, por exemplo. Que resolve. Que resolve, que resolve. Vou colocar nessa mesma categoria a rádio frequência que nós fazemos eu e você. Então, em torno de 3 a 5 mil reais a sessão. Perfeito. A sessão, o pacote, né, ali das quatro sessões, enfim. Gente, fica maravilhoso. Só pra dizer, a gente volta a ser mocinha. Lili, teu marido gostou uma pergunta. Ai, ele amou. Menina, é perceptível na reação durante o ato, sabe? Durante o prazer, durante o sexo, é perceptível. Porque, até então, nós vínhamos, eu tenho duas filhas, né? Uma, ela nasceu de cesárea, mas eu tive uma de parto normal, né? E o parto normal, como nós falamos, ele também muda. Ele modifica. Modifica, né? O canal vaginal. O canal vaginal. Então, eu dizia, bom, enfim, eu jamais imaginei na minha vida que poderia ter uma melhora disso, né? Nem tinha conhecimento. E quando eu te conheci, e tu me disse, olha, vamos fazer assim, assim, assado, eu pensei, ah, tá, né? Tá, né? Vamos lá, né? Diferente. 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 Vai ser, vai ser. Sair do consultório, enfim, a gente foi pra casa e tal, e aí eu já tava motivada, louca pra mostrar pro meu marido, né? Dizendo, olha a novidade, olha o carro novo. Já entra no carro, né? Mandando uma mensagem, compra um vinho. Exatamente isso. A reação dele é como se ele tivesse outra mulher na cama. Ai, gente, eu adoro essas histórias. Ah, adoro, me realizo. É muito bom. amor, desculpa, tá? Mas, enfim, é a vida, né? Tu sabe o quanto franca eu sou e eu iria contar isso pra você, né? Mas, é fantástico. Então, nós estamos falando de uma média de 5 mil reais, nesse caso, intermediário, Intermediário. E aí, se formos pensar em um tratamento mais completo, onde a gente consegue abranger a parte estética e a parte clínica, aí a gente já vai pra 8, de repente, 10 mil reais. Perfeito, perfeito. E isso é acessível pra todo mundo. Tem alguma, algum pré-requisito que não pode, não dá? gestação, né? Gestação. Justo, né? Justo. Justo, né? A mulher tá numa outra fase, ela tem que ter a cabeça pra aquela criança, pra aquele anjinho que está vindo e se dedicar pra ele, enfim, e curtir, que foi o que eu fiz nas minhas duas gestações. Eu aproveitei a minha gestação. A primeira, com mais delicadeza, a gente vai, ai, não pode comer isso, não pode comer aquilo, ai, cuidado, não sei o que. A segunda, como eu já sabia o caminho das pedras, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil e, enfim, tive as duas experiências, tanto pátula normal quanto cesárea. E o que eu quero contar pra vocês é que, com o consórcio da RACOM, você tem acesso a isso, meus amores. Olha que espetáculo. Nós temos consórcio de serviços, viagens, e que você pode utilizar pra esses procedimentos estéticos, sem ser dolorido financeiramente. Olha que bacana. Com partelinhas leves e tranquilas, você faz o pagamento à vista pra Bela, sem se preocupar com isso. Isso vai fazer com que a sua vida seja mais feliz, mais motivada, você será mais produtiva no trabalho, com toda certeza. Você fará render esse dinheiro. Tanto por planejar, quanto depois do procedimento, por estar muito mais feliz e muito mais motivada. Exatamente. É um ganho, é o que a gente chama de win-win, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Exatamente. E outra coisa bacana é que, pra isso, tu não precisa deixar nada em garantia. A RACOM faz uma análise de crédito no momento da contemplação, pra que tu possas usar, né? É redigido um contrato e você segue pagando as parcelinhas. Então, você pode ser contemplada no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, enfim, o prazo é curtíssimo, é bem legal, são parcelinhas levezinhas que dá pra fazer. você quer fazer lipo? Tem aquela... Eu tenho uma amiga que fez aquela cirurgia da mamãe. A lipo HD? Lipo HD. Ajusta peito, ajusta a barriguinha, porque aí fica flácida, teve a gestação, enfim. Tudo isso dá pra fazer. Ai, eu quero viajar. Bela, me conta, pra onde tu quer ir? Pra onde eu quero ir? Vou te contar primeiro para onde estou indo. Uh, oh, delícia! No próximo domingo, estou indo para Mônaco participar de um congresso chamado AMWC, que é o maior congresso de medicina anti-envelhecimento do mundo. Então, o sonho de Mônaco já está realizado, né? Vou aproveitar. Sou animadíssima, porque já vou aproveitar pra dar uma passeada por Provence, que é um lugar que eu não conheço ainda. Ah, que lindo! É, Cannes, Saint-Tropez, adoro o sul da França, gente. Voltaria duas vezes ao ano pra comer. Mas o meu sonho, que tá ainda, gostaria de realizar muito, é pra Tóquio. Quero muito ir pro Japão. Uma viagem caríssima. Caríssima, né? Caríssima. Não, mas isso a gente pode deixar que a gente vai organizar e vai fazer que com o consórcio tu vá pagando ela e depois só embarca. Ai, por favor, Lili, já esse ano. Esse ano, né? É simples, é bem bacana e eu queria saber de ti como foi o momento que tu te formou como doutora lá em Barcelona. Tu pensou, poxa, agora eu preciso montar meu consultório. Difícil, né? Difícil. A gente sai da parte acadêmica onde tu tá ali ganhando um salário muito pequeno e tu pensa o que vou fazer da minha vida agora. Ou eu tomo a decisão de montar um negócio próprio que requer... Um recurso considerável, né? Um recurso considerável, requer um imóvel. Um imóvel. Ou eu vou para dentro de uma cooperativa, né? De uma empresa. Eu gosto muito de trabalhar sozinha. Eu tenho essa característica. Apesar de estar nos meus planos, montar uma clínica maior para incluir pessoas que eu tenho achado muito importante estarem ao meu lado na minha carreira profissional. Como fisioterapeuta, outras profissionais da parte da beleza mesmo e médicas, né? Ginecologistas que estejam ao meu lado. Mas tomei a decisão de montar o meu consultório próprio e como comentei estou tendo planos para ampliar para algo maior onde a Racon me ajuda, né? Com toda certeza. a minha fala vem porque se tu tivesse tido durante a tua gradação um planejamento para o final como teria sido? Fácil. A contra... A aquisição da sala onde você atua toda a decoração tudo montado e planejado com parcelinhas que coubessem dentro do teu orçamento, né? Chegou lá no final me formei pronto agora estou com o meu consultório que bacana, né? Bacana demais, né? Lili acho inclusive essencial que tivesse tido esse conhecimento na época essencial que se faça conhecido agora porque é um perrengue, né? Gente, vamos falar a verdade é um perrengue tem muitas contas a serem pagas muitas vezes com uma condição financeira que ainda não existe então tu tem que pagar essas contas de hoje com o projeto do amanhã difícil, né? Difícil Sim, sim e agora a Racon está junto contigo para esse teu novo projeto para ampliação e é este o propósito da Racon Consórcios é viabilizar o crescimento e o início de qualquer negócio porque você pode fazer capital de giro muitas vezes a gente precisa estruturar dentro da empresa algo e quando você tem já um imóvel ou você quer adquirir um novo imóvel você paga um pouquinho por mês quando você vê você foi contemplado e teu sonho realiza muito mais rápido muito mais rápido em curto médio ou longo prazo isso vai depender do perfil do cliente né? Mas muito mais rápido do que se fosse construído sozinho com toda certeza com toda certeza nossa fora todos os perrengues que acontecem porque eu tenho um exemplo que nós estávamos construindo e chega um momento que acaba o dinheiro né? Chega um momento que acaba o dinheiro até porque os projetos que se fazem nunca é né? Nem no tempo de entrega e nem o valor que foi estipulado no início Exatamente e a gente leva muito tempo se você e eu fôssemos nos unir para adquirir esta sala por exemplo a gente ia levar muito tempo né? Sim Muito tempo por mais que eu colocasse 500 reais você colocasse 500 reais vai 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 lá no fim 10 anos talvez a gente juntou alguma coisa parecida para conseguir Exato Mas com o consórcio são muitas pessoas com o mesmo ideal com o mesmo propósito de juntar Isso é muito bacana Aquele volume Exatamente E aí todo mês acontece o sorteio pelo número da tua cota pela loteria federal acontece o sorteio foi contemplado show perfeito Ah mas eu vou esperar pela sorte primeira chance é pela sorte a segunda lance às vezes a gente tem um dinheirinho guardado dentro de casa enfim dentro das suas contas e tu quer ofertar este lance ofertando este lance tu não precisa desembolsar tu oferta tu informa dizendo olha eu tenho 50 mil para ofertar como lance se você for o lance maior em porcentagem você é contemplado bacana maravilhoso maravilhoso e você abate esses 50 mil de trás para frente podendo escolher a redução da parcela ou escolher a redução da quantidade de parcelas de trás para frente é um jeito muito inteligente de atingir os objetivos e a racon pensando justamente nessas situações das pessoas que estão muitas vezes não tem esse saldo para dar de lance ela criou o lance embutido que o que é eu tenho uma carta de consórcio de 500 mil mas eu preciso de 300 mil reais eu vou usar parte deste volume desta carta como lance embutido para ofertar então eu vou concorrer por sorteio pelo número da minha carta eu vou concorrer caso eu tenha algum recurso próprio por lance livre e eu vou concorrer também pelo lance embutido então são três chances no mesmo sorteio maravilhoso legal né muito e o que acontece com esse saldo que eu dei suponhamos que eu dei 25% do valor da carta e eu fui contemplado por lance embutido ele desconta desses 500 mil esse valor mas desconta também aquilo que eu teria a pagar e você recebe o saldo que sobra e pode utilizar gente solução dos problemas não é por favor como não investir em consórcio muita gente não gosta desse termo de investimento em consórcio na verdade ele é um investimento porque tu aumenta o teu patrimônio tu aumenta teu capital ou tu troca de carro com facilidade enfim a palavra consórcio ela é muito semelhante com o rejuvenescimento íntimo né existe essa resistência pra que seja incorporado o termo mas no momento em que tu entende a necessidade e os ganhos muda 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 a percepção sim muda a percepção e claro que a gente vem agora no mês da mulher né e como a gente precisa empoderar essa mulher pra que ela entenda que ela pode adquirir os seus bens a nossa geração é uma geração que eu digo que ela é revolucionária né graças a Deus graças a Deus porque nós estamos vindo então de um período histórico onde o maior ganho financeiro era da parte masculina e nós mulheres hoje em 2024 nós somos donas de tudo de tudo a gente foi ensinada pelos nossos pais a sermos independente financeiramente na maioria dos casos a gente ainda né busca pelas nossas conquistas sozinhas então e pra mulher o mercado financeiro ele é mas de difícil compreensão né é exato tu sabe que eu tenho uma tia duas no caso que são minhas tias elas são o meu exemplo de guerreiras porque elas são do interior batalharam a vida inteira e elas ficaram viúvas muito cedo então elas tiveram que lutar sozinhas com uma família com filhos pequenos e fazer com que desse certo fazer com que aquilo florescesse não tem escolha né não tem e eu achei o máximo a a minha madrinha que o nome dela é Edith ela logo depois enfim que que o marido dela faleceu demorou um tempo enfim ela fez habilitação mas eu tô falando de uma mulher que fez habilitação nos anos 2000 né mulher madura que isso tava iniciando na época né e todo mundo mas pra que mas por que mas ai mas nunca dirigiu agora quer dirigir gente e parece estranho tá parece estranho porque hoje ninguém termina os 18 anos e não faz habilitação é a primeira coisa que as pessoas fazem é a habilitação né e eu tenho uma outra tia que o nome dela é Nadir e ela passou na habilitação agora há eu acho que uns três meses no máximo é uma bandeira da liberdade né ela pode ir e vir a hora que ela quiser e isso é lindo de ver mulher guerreira por isso que eu digo a aquisição do seu veículo a aquisição do seu apartamento ter a na mão as suas finanças os seus investimentos mulheres sejam mulheres investidoras sejam mulheres investidoras por favor por favor isso vai mudar a tua vida o teu mindset faça tua aposentadoria cria tua vida particular não espere pelo homem seja dona de si mesmo exatamente príncipe encantado minha amiga é sapo é sapo pode ter certeza e outra eu vejo a gente vai assistindo no tiktok enfim em várias redes sociais algumas advogadas dizendo olha pode ter certeza que se ele está te sustentando é porque ele te quer como refém é um controle né é um controle subconsciente mas é um controle pode ser feito com amor com certeza mas é um controle mas é uma forma de controle e se algum dia essa mulher precisa se libertar se ela quiser se libertar ela nunca caminhou a favor disso e aí a gente entra na parte do não saber como né e não ter fontes para pesquisar são poucos canais que falam sobre isso né sobre tá e agora o que eu faço pra onde eu vou qual o primeiro passo que eu devo dar pra buscar o meu apartamento o que eu faço o que eu faço exatamente e normalmente essa mulher ela está iniciando né ou iniciando na vida profissional profissional né ou retomando retomando por causa de uma separação e isso também ajuda a preservar o patrimônio né o patrimônio dessa mulher que estava numa relação que era totalmente estabilizada conjugal né conjugal estabilizada e ela iniciou um passo a passo pra criar sua independência e olha que lindo ela vai se sentir muito orgulhosa e vai ser exemplo para os outros isso prospera isso reverbera 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 lindo de ver lindo de ver né sim e mulheres investidoras ensinam os seus filhos as suas filhas a serem investidores a terem maturidade financeira que é um assunto também que não é ensinado nada falava eu falava justamente isso na terça-feira à noite com um grupo de amigos enfim aonde não se é ensinado nas escolas a educação financeira e é o maior desafio tu me questionou sobre como foi quando eu terminei a graduação exato e o maior ponto a minha pedra no sapato foi educação financeira que a gente não ninguém nunca sentou comigo para me explicar os milhões de impostos que tem para se pagar como é difícil pagar um imóvel próprio o que eu preciso fazer então foi um conhecimento novo que tu tem que aprender num curto espaço de tempo até porque as coisas atropelam atropelam e tu tem que tomar as melhores decisões a pressão é essa as melhores decisões precisam ser tomadas então é legal conversar sobre isso com gente mais jovem e já dá um direcionamento e muito interessante também para as mulheres que precisam de fato tomar decisões numa faixa etária que antigamente era vista como o fim da vida os 40 anos menopausa mas que hoje é o auge de tudo gente por favor mulheres com 40 50 são moças moças exatamente aptas a buscarem os seus sonhos aptas a viajarem aptas a comprarem uma casa aptas a trocarem o carro comprar o carro que sempre sonharam aptas a terem uma vulva maravilhosa exatamente ai um prazer sem igual o prazer de quando a gente tinha 20 30 anos ai gente é um espetáculo um espetáculo e mulher feliz pessoas felizes não só mulher pessoas felizes não produzem mais não incomodam não incomodam não é sim tu vai trabalhar com um sorriso no rosto o que aconteceu com você ai gente gente a minha vida é maravilhosa tive momentos espetaculares né fui pra casa fui pra casa abri um vinho simplesmente isso mas é desfrutei é exatamente isso então lembrando a racon possui consórcios para imóvel para veículos isso a gente pode montar estratégias para capital de giro para reforma também temos de serviços onde você pode utilizar pra um procedimento estético magnífico agora tá na moda né como chama Bela harmonização facial harmonização facial termo polêmico termo polêmico vale um novo podcast sobre leva vale né vale um novo podcast sobre porque é é né é existem coisas naturais e existem coisas um pouco fora do padrão fora do padrão e aliás o padrão qual é o padrão que padrão que padrão que padrão que padrão né então a gente tem harmonização facial é um termo que eu não utilizo no consultório por exemplo porque eu não acredito na técnica e é muito engraçado porque nesse congresso de Mônaco os maiores nomes da medicina anti-envelhecimento estão lá a nível de curiosidade a harmonização facial veio de uma técnica de um brasileiro que mora muitos anos nos Estados Unidos ele é cirurgião plástico chamado Maurício De Maio por isso MD Coutts que deu origem a harmonização facial ele é representante de um dos maiores laboratórios dentro da dermatologia né e então eu vejo eu tenho aulas com ele e tenho aulas com outros profissionais que eu me identifico mais Maurício De Maio faz aqueles procedimentos onde são injetados 15, 20, 25 seringas de ácido alurônico que há um primeiro momento tu olha e tu diz uau que modificação que mudança mas se a gente for pensar em 10 anos como vai como vão estar os resultados os malefícios são muito maiores do que os benefícios minha jura juro porque como que tu consegue sustentar olha gente estou sendo extremamente polêmica como que tu consegue sustentar 25 seringas de ácido alurônico em 5 anos tu vai ter que ficar refazendo esses procedimentos para dar manutenção e o teu rosto vai ficando cada vez mais inflado sim gosto muito mais da variante de cuidar da qualidade da pele bioestimuladores de colágeno banco de colágeno toxina botulínica pequenos procedimentos com ácido alurônico só para dar aquela embelezadinha afinal que falta longevidade um envelhecimento sutil natural feliz e chique 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 demais menos é mais menos é mais menos é mais Bela queria te pedir tu como profissional do ramo me conta um pouquinho sobre aquelas bocas mega preenchidas as bocas de salsicha ai gente do céu porque as vezes tu olha a pessoa e tu diz meu Deus o que a pessoa foi fazer o que ela fez porque você fez isso com você mesma não é sim horrendo gente eu não gosto tá preciso falar que fico assustada inclusive e para quem acompanhou o Oscar que foi agora é fiquei muito feliz de ver que tiveram várias atrizes que reverteram os procedimentos existe como existe como se não for feito com preenchedores que são permanentes que a gente chama que é o polimetilmetacrilato e for feito com ácido hialurônico nós conseguimos reverter com uma enzima chamada hialuronidase requer em torno de 3 a 4 sessões para que a gente consiga degradar esse ácido hialurônico com a questão de que essa enzima ela também degrada o nosso colágeno próprio do nosso corpo então a gente acaba perdendo também sustentações que talvez não deveríamos perder tem esses dois lados da moeda mas graças a Deus é reversível e a moda agora está vindo para uma moda muito mais natural as bocas de salsicha se Deus quiser elas vão elas vão elas vão sumir do mapa gente por favor o que eu gosto de boca porque a boca também faz parte do envelhecimento se a gente for olhar as nossas vozes elas normalmente tem a boca bem fininha e para dentro né então o que eu gosto de boca é fazer essa eversão aqui do cantinho quem está me olhando por favor tenho tá tenho tenho procedimento na boca e gosto da proporção do lábio então ou o lábio superior e o inferior na mesma proporção ou o lábio inferior um pouquinho maior de uma forma natural as minhas pacientes elas me procuram porque um elas conseguem sair do procedimento e ir para o trabalho e dois que elas chegam em casa e os maridos elogiam ah legal elogiam nossa como tu está bonita hoje porque isso é técnica tá assim como tem profissionais maravilhosos que fazem harmonização facial de uma maneira excelente e que fica lindo e o perfil do paciente é outro sim tu sabe que eu fiz e foi a primeira coisa que eu senti envelhecer hoje eu tenho 40 anos né e aqui começou a derreter sabe eu senti o derretimento e aí meu Deus onde é que eu estou chegando sim e aí eu procurei não conheci a Bela né procurei uma profissional e quando ela me alertou ela disse Lili olha aqui isso daqui não é nem tanto derretimento do teu rosto que está acontecendo o que está acontecendo é esse código de barras eu amo chimarrão quando vocês chegarem no meu escritório terá chimarrão pra vocês venham por favor matear comigo a gente vai ter muito papo sobre investimentos mas eu reparei aqueles códigos de barras sim é isso que chama né é que aqueles risquinhos né na boca sim falta de ácido hialurônico né porque nós vamos perdendo e a boca ela vai virando pra dentro e além disso o cantinho da boca vai caindo exatamente isso eu lembro de um banco a gente tinha treinamento sobre isso que a nossa expressão cada um tem a sua expressão tem pessoas que tem a boca mais caída então elas parecem que estão ou brabas ou tristes tem pessoas que já tem ela mais séria mais reta que tem uma expressão neutra neutra mas eu sempre tive ele levemente arqueado pra cima e a minha filha a Júlia ela me olhava quando eu estava séria ela me dizia mãe, tu tá braba mãe, tu tá braba e criança não mente não mente e aí eu dizia gente, mas não tô braba eu só tô eu só sou eu opa tô ótima inclusive dormi super bem essa noite exatamente mas daí quando eu fui nessa doutora ela disse sabe o que tá acontecendo a tua boca tá caindo tá acontecendo isso então nós ajustamos claro e melhoramos aquele código de barras eu passava batom ficava nas valetinhas craquelado craquelado horrível 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 bancária tem que estar sempre bem maquiada bem maquiada né então eu chegava meio dia eu maquiava de manhã meio dia eu dizia mas meu Deus a base veio parar toda aqui sim e ela faz como se fosse uma pocinha né ela fica ele não sai né então graças a Deus habemos métodos de conserto olé olé Bela quero te agradecer está chegando no final foram 55 minutos de um papo já maravilhoso gente que delícia que delícia muito obrigada Lili amei de coração falar com as mulheres está de parabéns pela iniciativa muito obrigada que continue perseverando com tanto entusiasmo e tanto conhecimento assim está uma mulher incrível e muita admiração somos amigas somos continue trazendo beleza alegria e mudando a vida das mulheres pelo amor de Deus gente procurem a Bela escutem o que eu estou falando só me escutem e se precisar eu estou aqui para ajudar e ajustar financeiramente o que tu precisar e tome as rédeas da sua vida financeira que tu será a pessoa mais feliz deste mundo e mais realizada tenha certeza disso Bela muito obrigada desejo um congresso espetacular com certeza será a sua da França é lindo muito obrigada acompanhe pelo instagram com certeza qual que é o teu instagram Bela é belatremarimbuzini Bela com dois L's Bela com dois L's deixaremos aqui embaixo o teu instagram para as pessoas te acompanharem tá te agradeço muito tu é uma inspiração para mim e até a próxima muito breve com novidades eu quero saber tudo o que vai acontecer em Mônaco viu yes yes então pronta para voltar muito Lili obrigada imagina estamos juntos gente até o próximo capítulo muito obrigada por ter nos acompanhado aqui lembre-se de fazer a sua organização financeira e me procurem porque eu vou te ajudar um grande abraço e até lá tchau 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 tchau